Meu nome é Thais Horta, eu sou a coordenadora pedagógica do ILP, do Instituto Legislativo Paulista, e em nome do nosso diretor-presidente eu dou as boas-vindas a todos. Os senhores estão aqui hoje dentro de um ciclo de palestras, eleições 2018, que começou no ano passado, começamos no semestre passado e estamos entrando nesse semestre, vamos até o dia 20 de junho, encerramos no dia 20 de junho com um evento que vai chamar o que pode e não pode nas eleições, para vocês virem tirar dúvidas com o doutor Hamilton Cufa. Nesse dia não teremos palestra, teremos vocês que trarão as dúvidas para o doutor Hamilton esclarecer aqui com vocês. Por que isso? Porque todas as vezes que a gente faz uma palestra relativa a esse tema, eleições 2018, as pessoas têm muitas dúvidas, então a gente percebe que os palestrantes não dão conta de responder todas as dúvidas dos presentes. Então fizemos isso, fizemos esse combinado com o doutor Hamilton, de no dia 20 de junho ele vem e vocês virão, vocês serão os protagonistas desse dia, porque vocês trarão as perguntas para o doutor Hamilton responder. Então é o último dia do nosso ciclo de palestras, eleições 2018. E hoje nós temos o prazer, o privilégio de receber a doutora Cristiane Pereira Lopes Ribeiro, que é advogada, pós-graduada em direito eleitoral e especialista em prestação de contas eleitorais e partidárias. Eu tenho certeza que ela esclarecerá muitas dúvidas que todos vocês terão, inclusive referente a esse assunto, porque a gente sabe que esse assunto é o calcanhar de Aquiles de toda a campanha e a gente sabe que tendo uma boa base para a prestação de contas a gente fica muito tranquilo e sossegado. Então eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse dia, fiquem muito à vontade. Doutora Cristiane, a plateia é sua. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Thais. Bom dia a todos. Para mim é muito importante estar aqui hoje. Eu fui aluna do ILP e venho acompanhando o Instituto há um bom tempo e hoje estou aqui como palestrante. Eu vou falar para vocês hoje sobre os aspectos práticos e jurídicos da prestação de contas. Basicamente serão as etapas da prestação de contas. Então como que começa, como que no meio do caminho o que acontece, como que presta conta, basicamente é isso, é mais a parte prática da prestação de contas. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, é só levantar a mão, eu respondo aquilo que eu não souber, a gente encaminha depois, tá bom? Acho que não está indo não, tá? Foi não. É um pouquinho da legislação, né? É a legislação básica que está aí. Dentre elas a gente tem as instruções normativas da Receita Federal e do TSE e os comunicados. Eu não coloquei aí porque são muitos e eles são aplicados caso a caso. Dependendo do caso a gente usa alguma instrução normativa. O que regula basicamente a prestação de contas são essas leis. Atualmente a eleição de 2018 ela é regulada pela resolução 23.553 de 2018. Vai tá, pode passar. Aí são as principais datas das eleições. Antigamente a gente começava falando em 15 de agosto, né? Que seria o período que se podia começar a arrecadar. Hoje, com a aprovação do financiamento coletivo, a gente começa a falar de ontem sobre a arrecadação. Então, a partir de ontem, os pré-candidatos já estão autorizados por meio do financiamento coletivo de campanha a fazer a vaquinha virtual que a gente chama. Então, a arrecadação começa a partir de 15 de maio para os pré-candidatos. Eu vou falar mais lá na frente sobre o financiamento coletivo em si. Dia 18 de junho, o TSE vai divulgar o valor do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é outra novidade nessas eleições que não tinham nas eleições de 2016. A duração das campanhas continua sendo 45 dias. As datas das convenções também não mudaram, de 20 de junho a 5 de junho, registro de candidatura até 15 de junho e a propaganda eleitoral a partir do dia 16 de junho. Agora, a gente começa a falar, propriamente dita, da prestação de contas. A prestação de contas, ela começa com essas providências preliminares que o candidato tem que ter antes de começar a arrecadar. O que são essas providências preliminares? Registro de candidatura, inscrição no CNPJ, abertura de contas específicas para a campanha pelo candidato, pelo partido, e emissão dos recibos eleitorais. O CNPJ de campanha é fornecido automaticamente para a Receita Federal a partir da data do início do registro. Então, protocolou o registro de candidatura, o CNPJ sai em 48 horas. O que acontece? Eu protocolei o registro, tudo certinho, o CNPJ não saiu. Se o CNPJ não saiu em 48 horas, é que aconteceu algum problema entre o cadastro do candidato da Receita Federal com o cadastro do candidato na Justiça Eleitoral. Por isso que eu oriento, sempre antes de fazer o registro, verificar se o nome está correto no título e no CPF, com base na Receita, data de nascimento, endereço, se tudo está batendo ambos os cadastros. Porque se tiver qualquer inconsistência, o CNPJ não sai em 48 horas. E como a campanha já é curta, 45 dias, sem o CNPJ a gente não abre conta, a gente não pode começar a arrecadar e não pode colocar a campanha na rua. Então, a orientação, antes de fazer o registro, já deixar certinho, verificar a documentação do candidato, junto com a Receita Federal e junto com o cadastro da Justiça Eleitoral. O CNPJ é divulgado no site da Receita e do Tribunal, e é o necessário para a abertura da conta, e ele se cancela automaticamente em dezembro de 2018. Pode passar, tá? Conta bancária eleitoral. O candidato, hoje, ele obrigatoriamente tem que ter uma conta bancária eleitoral, mesmo que não haja movimentação de recursos financeiros. Ah, meu candidato vai fazer só dobradinha com o federal. Então, independente de recurso financeiro, é obrigatório abrir a conta e doações para a campanha. A conta fundo partidária, a conta do FEFEC, que a gente fala que é do novo fundo, ela só vai ser obrigatória se for receber esse tipo de recurso. Aí o candidato terá que ter três contas, cada uma abertas individualmente, para movimentar esses recursos. Mas, obrigatoriamente, a conta que tem que ter é a doações para a campanha. Para os partidos políticos, eles têm que ter, obrigatoriamente, duas contas, que é outros recursos, que diz respeito à movimentação partidária normal, que ele já tem, que é a vida dele enquanto partido, e a doações para a campanha, que é aquela movimentação destinada para a eleição. Se o partido for receber fundo partidário e o FEFEC, mais duas contas, cada uma com o seu recurso. Porém, se o partido receber fundo partidário, obrigatoriamente, ele tem que abrir mais uma conta, que é a conta feminina que a gente fala. Se ele receber o recurso do fundo partidário, ele tem que destinar, não mais de 5% a 15%. Pela decisão do STF, em março, ele tem que destinar, no mínimo, 30% desse recurso do fundo partidário para as campanhas femininas. Então, regra geral, o partido tem que ter duas contas obrigatórias, receber o fundo partidário, conta feminina, mais duas contas. Receber o fundo especial de campanha, mais uma conta. No total, teríamos cinco contas. Tudo bem? Até aqui? Pode passar. As contas bancárias, elas têm a denominação, no caso do candidato para a campanha de doações para a campanha, ela sai lá, eleição 2018, fulano de tal, doações para a campanha. Essa é a denominação que tem que sair na conta no extrato. Ela é obrigatória para partidos e candidatos, e é facultada, no caso, de vice-suplente. Se o suplente ou vice abrir conta, ela integra a prestação de contas do titular. O prazo para a abertura dessa conta é de 10 dias da concessão do CNPJ. Então, saiu o CNPJ, conta-se 10 dias para frente para abrir essa conta. O impasse que a gente tinha, não sei quem já trabalha em campanha, era que os bancos não abriam essa conta em 10 dias. Hoje, eu acho que isso é uma coisa legal que foi aprovada recentemente, se os bancos não abrirem essa conta em 10 dias, em 3 dias, desculpa, eles têm 3 dias para abrir, a gente pode oficiar o juiz ou o tribunal, no caso de eleição federal ou estadual, e pedir a aplicação do artigo 347 do Código Eleitoral, que é desobediência. Então, isso para a gente, enquanto trabalha na campanha, é muito importante, porque a gente já teve candidatos que, pelo fato do banco não abrir essa conta em 10 dias, não causa desaprovação das contas, mas tenha um apontamento, uma ressalva pelo tribunal. Então, isso eu acho que foi bastante importante, essa aprovação do artigo 347 para os bancos que não abrirem a conta no prazo. Todos os depósitos, na verdade, não é mais depósito, porque a gente tem um limite para fazer depósito em espécie na conta, mas todas as movimentações financeiras da conta bancária eleitoral, ela tem que ser identificada pelo CPF do doador ou CNPJ. Esse CNPJ não é de pessoa jurídica, esse CNPJ é de partido ou outro candidato que vai fazer a doação. Então, os bancos também têm a obrigatoriedade de identificar essa movimentação. Se isso não for feito, pede-se a aplicação do artigo 347 do Código Eleitoral. Por isso, a importância de se acompanhar o extrato bancário do candidato diariamente, porque se, por ventura, não for identificado esse depósito, ele configura recurso de origem não identificada, não pode ser utilizado, se utilizado, causa a desaprovação das contas, uma série de consequências. Então, o extrato bancário, até porque agora, a gente não tem mais recibo eleitoral de doações financeiras. O extrato bancário é o recibo eleitoral da doação financeira. Então, é muito importante essa identificação no extrato. A conta bancária eleitoral é isenta de cobrança de taxa de manutenção, porém, as taxas de serviço, ela pode ser cobrada, remissão de cheque, TED, DOC, isso pode ser cobrado. Só aquela tarifa mais gordinha de manutenção que não pode ser cobrada. Os extratos, eles são enviados mensalmente para a Justiça Eleitoral e agora para o MP. Então, eu falo que a prestação de contas agora ela é online, praticamente, porque, assim, além do envio dos extratos mensais, a gente tem a prestação de contas das 72 horas, dos recursos financeiros que são enviados. Então, é praticamente online. Então, durante a prestação de contas, nada impede que uma diligência possa vir devido a alguma movimentação que seja identificada no extrato. E ela se encerra automaticamente no final da eleição, salvo a do fundo partidário e doações de campanha dos partidos, que a ideia é mantê-las abertas por conta das eleições subsequentes, para não ter que abrir a cada eleição uma conta, o partido ter que abrir. Então, a do fundo partidário e doações para a campanha, ela não encerra mais. Aqui é a conta bancária das campanhas femininas que eu falei, então, o partido recebeu o fundo partidário e tem que destinar aquele valor de mínimo 30%. O que acontece? A conta fundo partidário e a conta FEFEC, elas são umas contas mais visadas. Por quê? Porque são recursos públicos. Então, a fiscalização é mais acirrada, a documentação deve ser guardada, porque no ato da entrega da prestação de contas, se o candidato recebeu essa espécie de recurso, ele tem que apresentar a documentação equivalente aos gastos realizados dessas contas. Então, tem que ficar de olho, receber o recurso do fundo partidário e do FEFEC, separa ela num canto e vai analisando ela com mais cuidado, porque eu falo que quando ela chega no tribunal ou na justiça eleitoral ou no cartório, ela é colocada de ladinho. Um candidato que tem essas duas contas, ele é mais analisado, a análise dela é mais aprofundada. Existe uma consulta no TSE de algumas senadoras, por meio da doutora Luciana Lossio, de aplicar esses 30% do fundo partidário para o FEFEC, por analogia da conta feminina, destinar esse, no mínimo, 30% do FEFEC. que não foi julgado ainda, ainda não tem decisão sobre isso, mas existe essa possibilidade também. O uso de recursos financeiros para pagar os gastos eleitorais que não passar por conta bancária, ele pode causar desaprovação das contas e envio ao Ministério Público Eleitoral que pode entrar com ação cabível, que é o abuso do poder econômico. Se o registro ainda não tiver sido diplomado, se tiver sido diplomado, caso de diploma, senão o registro é cancelado. Por isso a importância da movimentação ser dentro da conta bancária. É uma coisa que pega direto, que sempre desaprova a conta, sempre tem consequências graves, a não movimentação de recursos por conta bancária. Agora a gente vai falar de recibo eleitoral. O recibo eleitoral, eles são os documentos oficiais entre a relação de doação, candidato doador, partido doador. Uma novidade dessa eleição é que os recibos eleitorais dos partidos, eles não são mais emitidos pelo SPCE, eles são emitidos pelo SPCA. O SPCA é o Sistema de Prestação de Contas Anual do Partido. E o SPCE é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Até as eleições de 2016, a gente emitia esses recibos pelo SPCE. Agora não mais. Então, o candidato vai lá, instala o sistema, emite o recibo. E o partido já tem que estar com esse sistema aberto, porque para as prestações de contas de 2017, esse sistema já está sendo exigido. Então, é um sistema online. A ideia da Justiça Eleitoral é que as prestações de contas, tanto do candidato quanto do partido, sejam online. O acompanhamento seja feito diariamente. Uma grande novidade, que eu fiquei bastante surpresa, inclusive, é que as doações financeiras não precisam mais de recibo eleitoral, como eu já falei. É o extrato bancário que vai comprovar esse lançamento financeiro. eles devem ser emitidos para as doações estimáveis em dinheiro, que a gente vai falar daqui a pouco, e para as arrecadações pela internet. Exceção. Quando que a gente não emite recibo? A gente não emite recibo quando a gente trata de doações estimáveis entre candidato e partido, ou candidato e candidato. quando se tratar de uso comum de sede ou material em conjunto, que é o comitê, quando tem um candidato majoritário e tem os proporcionais, normalmente se lança essa despesa no candidato majoritário e se faz o repasse da doação para os candidatos proporcionais. Não precisa emitir o recibo, porém, essa movimentação tem que ser lançada tanto na prestação de contas do majoritário quanto na prestação de contas de quem recebeu. E as dobradinhas, porque antes a gente emitia recibo eleitoral individual para cada dobradinha, a emissão do recibo está dispensada, porém, o registro na prestação de contas é exigido. E na seção temporária de bens móveis, até 4 mil por sedente. Também não precisa emitir recibo eleitoral. Oi? Assim, por exemplo, uma sessão de uma sede, um candidato vai fazer o comitê dele e o doador vai ceder aquela sede para ele. E o valor estimado dessa sede não chega a 4 mil. Como que a gente faz esse valor estimado? Com base no valor de mercado. Como se ele fosse pagar o aluguel. Então, se ele fosse pagar o aluguel e o aluguel daquela sala seria mil reais, um valor estimado, ele não precisa emitir o recibo para o doador, mas ele tem que lançar na prestação de contas. Até 4 mil reais. Até 4 mil por sedente. Somando todas as mensalidades. Na verdade, conta a pessoa. Se a pessoa vai doar aquela sede e o valor é de 5 mil, emite recibo. É pela pessoa. Entendeu? Não, total. O valor da doação. Se for 3 meses, mil reais, 3 mil, não precisa. Se for 3 meses, 2 mil, 6 mil precisa. Entendeu? É no valor total da doação. Ah, eu vou chegar lá. Combustível não pode ter sessão, porque só pode ter sessão, doação, a pessoa que seja, no caso de propriedade, seja dono da propriedade. De serviço, seja produto da sua atividade econômica. No caso de combustível, só pode fornecer o posto de gasolina. Posto de gasolina, a pessoa jurídica não pode doar. Ela é considerada o gasto mesmo, e tem limite, eu já vou falar. Não, não pode, porque o dono do posto, ele não é o dono da gasolina, digamos, do combustível. Quem fornece é a empresa, é o posto, é o CNPJ. Entendeu? É a atividade dele, no caso. Mais exceção. Essa é uma novidade da exceção dos recibos eleitorais, que é a exceção de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de parênteses até o terceiro grau para uso pessoal durante a campanha. Então, a gente tinha casos que tinha o candidato usava o seu carro, a esposa usava o carro dela, e ele tinha que lançar todo mundo. Estando nessa regra, não precisa, lançar precisa, não precisa emitir o recibo. Então, é um recibo a menos, é um trabalho a menos de emissão, de correr atrás da assinatura. Essa é uma novidade também que veio com a reforma do ano passado. O registro dessas doações é obrigatório, como eu já falei, tanto de quem doou, tanto de quem recebeu, no caso de candidato partido. Pode fazer. Quando você tem um amigo que empresta o carro para a campanha, ele tem uma loja de automóveis, ele coloca à disposição do candidato o carro, como que fica? Não, a loja de automóveis não pode colocar por conta do CNPJ. ele pode emprestar o carro dele ou colocar o carro dele para ele trabalhar enquanto pessoa física, comprovando que o carro está no nome dele. Porque sempre a sessão de automóvel, imóvel, tem que comprovar a propriedade do doador. Aí, neste caso, é por dois motivos. Primeiro, porque a agência é uma pessoa jurídica, ela não pode doar nem financeiro, nem estimável por nenhum meio. E, segundo, porque a propriedade tem que ser comprovada do doador que está fazendo a sessão. Então, nesse caso, o carro teria que estar no nome... Do amigo que quer doar, que quer ceder. Ceder no tempo da campanha. No tempo da campanha, isso. Para ajudar o candidato. Isso. Tem que estar no nome do amigo, pessoa física. Ok. Obrigada. De nada. Olá, bom dia. Bom dia. Se tratando daquelas doações de bens móveis que você colocou lá até o limite de 4 mil, isso também vale para aquelas doações de estrutura de campanha, por exemplo, computador, telefone... Isso, isso. Tudo que for bem imóvel. Então, as que estiverem em nome do candidato até o valor de 4 mil ou de alguém que está cedendo para a estrutura da campanha, não precisa do recibo. É só lançar lá no SPCE. Isso. Tudo que for bem imóvel, computador, mesa, cadeira, vai montar o comitê, aí mesa, cadeira, a gente não precisa emitir recibo eleitoral, mas lança lá na apresentação de contas. No caso de uma dobrada, se o comitê estiver sendo dividido com a dobrada, digamos assim, aí faz a sessão, digamos, proporcional 50% para cada um. Porque tudo que o candidato recebeu, ele dê 50% para a dobrada lá. Isso. E daí lança. Só fica dispensável do recibo mesmo. Independente de ser propriedade do candidato. Pode ser outra pessoa que fez a doação do móvel, do utensílio. O que a gente faz assim, o candidato majoritário, vamos dizer assim, o federal, ele aluga a sede, vamos supor que for gasto, aluga a sede e vai fazer a dobrada com o estadual. Aí ele faz essa sessão. Aí ele recebeu a sessão de um proprietário, a orientação que eu dou, particularmente, por conta dos lançamentos, é que seja feito no caso de dobrada, o próprio doador já ceda 50% para o estadual e 50% para o federal. Tá, ok. Obrigado. Por nada. Aí tem que fazer aquele rateio. Sempre tem que fazer o rateio e dividir pela quantidade de pessoas que estão envolvidas. de forma proporcional. Tem 25 estaduais e um senador e um deputado federal na mesma casa. Então, a mesa eu divido em 27 pedaços e atribuo um percentual a cada uma. Isso, porque aí não tem majoritário nem proporcional, digamos assim. A gente usa muito o exemplo de majoritário e proporcional na campanha de prefeito, que aí tem prefeito e vereador. Quando a eleição é federal, então fica mais ou menos todo mundo no mesmo patamar. Mas se tiver, por exemplo, 10 deputados estaduais, isso aí é proporcional? Proporcional. E tudo que tiver dentro da sede? Tudo que tiver dentro da sede. De papel higiênico, a lápis, caneta, tudo? Tudo. A orientação é essa. Isso é declarado online? Não, isso você pode declarar o que é online é a doação financeira. No caso, aí a gente está falando de bens estimáveis. A gente vai falar mais na frente sobre a prestação parcial. que a gente tem duas prestações de contas, a parcial que a gente faz em setembro e a final que faz em novembro. Essas doações, elas entram na parcial, porque a campanha já começou, já está na rua, então a gente tem que lançar ela na parcial. A partir do momento que você lançar no SPCE, ela já vai aparecer naquele divulga-cante, que é o site do TSE, que é onde tem a movimentação online. Então, existe um site, um formulário eletrônico, tudo é lançado. É o sistema, é o sistema, é o SPCE que lança lá. Tá bom, obrigado. Nada, imagina. Cadê a Thaís? Só um minutinho, por favor. Bom dia. Bom dia. Em relação à doação, você falou que recibos eleitorais não é preciso mais para material de dobrada, material conjunto, mas isso continua tendo que ser lançado, esse material. Isso, o lançamento é uma coisa, você lança lá, a gente lança, normalmente, em quem custeou o material como despesa, e quem recebeu, por exemplo, o federal foi lá e comprou mil santinhos. Então, a gente lança como gasto e doou para o estadual. No estadual, a gente lança como doação e depois volta lá no candidato que doou, que tem uma abinha no SPCE que chama-se doação a terceiros, que aí você vai lançar para quem essa doação foi. E tudo sem recibo eleitoral? Tudo sem recibo eleitoral. É dispensado o recibo eleitoral. É dispensado, mas, nesse seu exemplo, o federal, ele pode exigir esse recibo? Ele pode, o sistema, ele não trava, pelo menos em 2016, não travou, não sei se agora ainda o SPCE não está disponível, não trava. Ele dá um aviso lá que não tem recibo lançado, mas, como a legislação permite a dispensa, a gente não lança, mas, se o candidato quiser exigir da dobrada, ele pode, pode exigir sim. De qualquer forma, o candidato beneficiado com esse material de dobrada, ele lança, na sua prestação de contas, o recebimento de uma doação em valor estimado? Isso, em valor estimado. É tudo no sistema, tudo no sistema. Você pode fazer a impressão dele, mas, o lançamento, a solicitação da faixa de recibo, é tudo nesse sistema chamado SPCE. Então, não envolve papel, é sempre tudo eletrônico, o recibo, doação, lançamento, tudo. Tudo eletrônico. Aí, o recibo, como exige a assinatura do doador, nestes casos que a gente vai ver mais para frente, aí, o ideal, você lança, ele vai gerar um número e você imprime para colher a assinatura, mas o lançamento é tudo online, tudo no sistema. Requer ainda, pelo menos, um papel. É, um papel ainda precisa. Tá bom, obrigado. Por nada. Os recibos eleitorais de candidato a vice-suplente, eles são os utilizados do titular, ele presta conta com o titular. Se ele tiver alguma movimentação, algum extrato, é tudo com o titular que ele presta conta. No próprio recibo, está vindo agora, desde as eleições de 2016, uma advertência ao doador dos limites de doação. Então, no caso de pessoa física, quando é doação financeira, até 10% do rendimento bruto do ano anterior à eleição. Então, essa advertência, ela já está vindo no recibo que o doador para o doador fica ciente que ele está doando o limite previsto na legislação. Os recibos devem ser emitidos em ordem cronológica, seguido do ato da doação. Você quer falar? Sim. Bom dia, doutora. Bom dia. Existe, sim, essa não obrigatoriedade da emissão dos recibos eleitorais para as doações de sessão, móveis. A gente teve diligências onde a gente teve que apresentar, por exemplo, contratos de sessão, pesquisa de mercado, e isso ainda existe essa recomendação para que a gente prepare esse tipo de documentação? Eu oriento sempre a preparar, porque a gente nunca sabe a interpretação do cartório ou do tribunal. Pela legislação, ela não exige que você apresente no ato da prestação de contas, mas lá, mais para frente, onde a gente fala de gasto, dos documentos que devem se incorporar, porque a doação estimável é considerada um gasto. A gente fala em doação, mas quando você vai lançar na prestação de contas, ela entra como um gasto, que ela entra como entrada e saída. Lá dentro dos documentos comprobatórios, ele fala que tem que ter contrato, tem que ter recibo. Então, a orientação é fazer o contrato de sessão, porque a gente não sabe. Eu já tive também diligência no meio da campanha, onde eu tive que demonstrar a propriedade, a pessoa tinha vendido o carro, não tinha transferido, aquela história toda. Então, é sempre bom fazer o contrato de sessão, sim. Agora, a gente vai entrar na parte de arrecadação e eu vou falar sobre as formas de doação. Quem que pode doar para a campanha hoje? Pessoa física, o próprio candidato, com os recursos próprios dele, partido político e outros candidatos. A doação de pessoa jurídica é vedada, como a gente sabe, desde 2015. Os prazos, aquele que eu comecei falando, o prazo para o candidato arrecadar é a partir daquelas providências preliminares, com exceção da pré-campanha que a gente está vivendo agora. Então, só pode arrecadar recurso depois de registrada a candidatura, emissão do CNPJ, aberta a conta bancária e instalação do SPCE. Por que a gente fala em instalação do SPCE? Porque o TSE tem dentro do sistema dele a data que o candidato instalou o SPCE e aí ele considera que o recibo eleitoral foi emitido. Porque o que ele entende? Se eu recebi um recurso hoje, eu tenho que emitir o recibo eleitoral hoje. Então, eu não poderia receber um recurso hoje e ainda não ter instalado o SPCE e emitido o recibo, porque essa doação em tese não teria sido efetivada. Então, tem essas preliminares para ser cumprida. E o financiamento coletivo, que é a vaquinha virtual que a gente fala, que começou a partir de ontem, ela tem um regramento à parte, que a gente vai falar daqui a pouco. E até quando a gente pode arrecadar? A gente pode arrecadar até o dia da eleição. Regra geral, até o dia da eleição. Se o candidato tiver dívidas, ele está chegando perto da eleição, ele está fazendo aquele acompanhamento das contas e está vendo que vai fechar as contas com dívida, ele pode arrecadar até a entrega da prestação de contas para quitar essas dívidas. Aqui é importante ter lançado todas essas despesas no SPCE para depois, quando for arrecadar após as eleições, ter como comprovar que esse dinheiro foi arrecadado exclusivamente para quitar essas dívidas, porque senão o tribunal pode entender que você constituiu dívidas após a eleição. Isso não é permitido. Tudo no CPF do candidato, do pré-candidato. Então, há cuidado com isso que ele ainda não é candidato. Eu já vou falar sobre essas doações agora do financiamento coletivo. Daqui a pouquinho. Não, até agora você não pode arrecadar. Se você é pré-candidato, só pode arrecadar por meio do financiamento coletivo e depois, enquanto candidato, só depois das providências preliminares. Oi? Não pode, né? Regra geral. Não pode gastar na pré-campanha por conta de que a legislação não permite e a gente não tem prestação de contas na pré-campanha. Então, não tem como a justiça fiscalizar. A única permissão é o financiamento coletivo. Tem a discussão da divulgação, da propaganda, da publicidade, mas nem o TSS se manifestou ainda. Então, eu não tenho como me posicionar nesse sentido. Eu só não estava entendendo. O Crown Fund é o Fundo Especial de Finançamento de Campanha? Não. É o financiamento coletivo, que é a vaquinha virtual que começou a partir de ontem. E qual que é a diferença? O fundo partidário, eu sei o que é, mas qual a diferença entre o fundo partidário Eu vou falar já, já vou explicar do FEFEC. Obrigada. É um fundo novo. Pede de passar, lá. Aí, ó, o Fundo Especial de Campanha. Esse fundo, ele foi também instituído com a reforma do ano passado e ele veio basicamente para substituir, suprir a demanda da vedação da doação das pessoas jurídicas. Então, o Tesouro Nacional disponibilizou 1 bilhão, 700 milhões de recursos oriundos de dotações orçamentárias, emendas parlamentares, destinou para a campanha. Esse recurso vai ser repassado para o partido, vai ser divulgado o valor individual de cada partido a partir do dia 18 do 6 pelo TSE, e ele vai ser disponibilizado para o TSE a partir de 1 do 6. E ele é a mesma natureza do fundo partidário, é recurso público, tem que ser utilizado em conta específica, ele tem que ter a comprovação dos documentos dos gastos separados, porque vai ser feita uma análise individualizada desse recurso, e ele não será repassado a partidos que não tenham candidato, candidatura própria ou coligação. Se não utilizar esse dinheiro, o candidato ou o partido recebeu, se não utilizar, não devolve para o partido, que nem o fundo partidário, se a gente não utiliza, devolve-se para o partido. No caso do FEFEC, ele não utilizando, ele tem que ser devolvido para o próprio Tesouro através de RU. É. Tem alguma exceção de uso dele por ser dinheiro público? O FEFEC, não. O FEFEC ainda não tem, ele ainda vai ser regulamentado, inclusive, pelo TSE. O fundo partidário, sim. Depois a gente vai ver, ele não pode ser pago multa, despesas atrasadas e tudo mais. O fundo de financiamento, não. Esse novo não tem nenhuma... Então, só para tirar a minha dúvida, na realidade, a gente vai ter quatro meios de financiamento. O fundo partidário, o FEFEC, o Crown Fund e doação de pessoa física. Doação de pessoa física, é isso. Obrigada. Isso mesmo. Lá, tá. Ainda sobre o FEFEC. Qual vai ser a proporção de recebimento entre os partidos? A partir de quando a gente vai receber isso? A partir do dia 18 de 6. O tribunal, o TSE vai divulgar essa distribuição de recursos. Eu vou receber ela em uma vez só? Então, isso ainda não está regulamentado. Porque vai depender muito de como o TSE vai fazer essa distribuição. Eu acho que vai ser de uma vez só para o Partido Nacional. E aí, o Partido Nacional vai regulamentar internamente como que vai distribuir para os candidatos e para outras esferas. Essa distribuição vai ficar a cargo do partido. Isso é muito difícil porque a gente sabe das questões partidárias internas. Então, o valor global vai para a Nacional e ela vai regrar a distribuição para as outras esferas e para os candidatos. Entendi. Obrigada. Não. Ah, é. Fonte de arrecadação. Então, recursos próprios do candidato, doações de partido político. As doações de partido político, elas devem ser oriundas de doações de pessoas físicas, do fundo partidário, do FEFEC, contribuições de filiados, comercialização de bens e locação de prédios próprios e eventos. Por que a legislação prevê isso? Porque a doação de pessoas jurídicas foi vedada em 2015. Até então, partidos recebiam doação de pessoas jurídicas. Essa doação, se ficou um saldo remanescente na conta do partido, ela não pode ser utilizada na campanha. Por quê? Quando, eu já vou explicar, quando o candidato recebe doação de partido, ele tem que identificar o doador originário. Então, esse doador originário, em nenhuma hipótese, pode ser pessoa jurídica. Tem que ser dessas fontes. Pessoa física, FEFEC, fundo, contribuições de filiado ou comercialização de bens e locação de prédios. Doações de outros candidatos, que também pode ser financeira ou estimável, receita de vendas de bens, de promoção de eventos, rendimentos de aplicação financeira, doações financeiras de pessoas jurídicas, estimáveis de pessoas jurídicas e financiamento coletivo. Na verdade, essas são as fontes de arrecadação, que a gente pode engarear recursos para a campanha. Os limites de doação. Pessoa física não mudou, continua sendo até 10% do rendimento bruto declarado na Receita Federal em 2017, se for financeiro, se for estimável, até 40 mil de seção de bens e que tem que ser propriedade doador ou de serviços. se o doador for isento de declaração de imposto de renda, ele pode doar até o limite, até 10% do limite da isenção. Hoje, a isenção do teto está 28,559,70. Então, quem for isento pode doar até 2.855,97. Aqui, cabe uma observação que a pessoa isenta do imposto de renda não é a mesma que não tem rendimentos. Quem fez a campanha de 2016 sabe que houve apontamentos de pessoas que eram beneficiadas do Bolsa Família, que eram aposentadas, que não tem como comprovar o rendimento. Então, é tomar muito cuidado por conta do CPF. Se ela é isenta de declaração de imposto de renda, significa que ela tem um rendimento mensal e consegue comprovar a origem do recurso. Se ela for sem rendimentos ou integrante de algum programa social, alguma coisa assim, não pode doar, porque não tem renda, então não tem como comprovar. E o tribunal fez convênio com o RAIS, com o CAGED, com o CIOP, com todos os órgãos para poder fazer essa fiscalização na campanha. Então, doação estimável, trabalho voluntário, tudo bem. Só que tem que tomar cuidado, porque, assim, o que aconteceu? Porque eu já tive um caso. A pessoa, ela era voluntária, só que ela era integrante do Bolsa Família. Então, a justiça questionou como que ela estava sobrevivendo. Se ela estava trabalhando de graça para o candidato sendo beneficiário de um programa social. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu oriento, assim, que o trabalho voluntário seja feito aos finais de semana, por conta da pessoa trabalhar durante a semana. Tomar esse cuidado, porque isso vai ser fiscalizado mais acirrado agora nessas eleições. Recurso próprio do candidato. Ele pode... O próprio candidato é até o limite do limite de gasto. Até o limite de gasto. Pode ir para lá, pode passar. Que é o autofinanciamento que a gente fala. Falta uma. Que é o autofinanciamento que a gente fala. Para essa eleição, ele ainda vale, porque o veto do presidente ocorreu em dezembro do ano passado, por conta do princípio da anualidade. Para essa eleição, ele não vale. Então, o candidato nessa eleição pode arrecadar até o limite de gastos da campanha, que a gente já vai falar mais para frente por cada candidatura. E os partidos políticos têm que respeitar o limite da soma dos candidatos dele. Então, é bastante grande o dos partidos políticos. O que acontece se o doador ultrapassar o limite? No caso aqui, é o doador. É uma mudança também que teve. A multa antes era de 5 a 10 vezes o valor da quantia em excesso. Agora, é 100% do valor da quantia em excesso. Então, se o limite dele era 10 mil e ele doou 12 mil, a multa dele vai ser de 2 mil. Não mais de 5 a 10 vezes. E ineligibilidade por 8 anos. Então, aqui, no caso, a penalidade é do doador. Então, por isso, a questão da advertência lá no recibo do limite, para ele estar ciente que ele pode doar até 10%. Mas, não obstante isso, dependendo do valor arrecadado em excesso, o candidato pode responder por abuso do poder econômico. Então, tem que sempre estar mapeando essa situação, porque a gente fala, mas é o doador que vai responder. Mas o candidato também pode vir a responder dependendo do valor do excesso. Então, na verdade, essa pesquisa tem que ser nossa, porque se, de repente, aparecem 10 pessoas querendo doar, eu vou ter que, não vou pedir o imposto de renda, mas eu vou dizer, se a pessoa falar para mim, eu posso doar, aí eu aceito. E aí, de repente, ela volta de novo e fala, eu posso doar de novo. E eu aceito, corro um risco, então. Na prática, eu costumo fazer essa pesquisa e orientar bem o doador, porque o que acontece? A leição acontece, essa representação por excesso do limite, ela só vai vir em junho do ano seguinte. Às vezes, o candidato não foi eleito ou foi eleito, e aí o doador que vai receber essa intimação e o doador vai vir atrás do candidato. Olha, doei para a sua campanha e agora estou respondendo o processo. É isso que acontece. Então, a gente sempre orienta no sentido assim, olha, o limite é tanto. Não vai pedir o imposto de renda. Às vezes, eu até peço, dependendo do caso. Mas, o limite é isso. Qual que é a sua faixa de renda? A é X. Então, você pode doar até isso, entendeu? Se ela assinar um termo de responsabilidade, ajuda? É, o próprio recibo eleitoral já tem essa advertência. Como a doação financeira, é importante isso, como agora a doação financeira não vai ter o recibo eleitoral, então, é até legal essa questão do termo de responsabilidade por conta disso. Constar aquela advertência no termo e a pessoa ter ciência. Pode, pode. Além de usar o oficial, posso fazer um outro padrão? Porque o comitê todo dia aparece alguém e fala, até aqui o nosso padrão. Sim. Até agora, por conta do financiamento coletivo, a gente está numa discussão, porque o financiamento coletivo está lá no site, a pessoa entra e doa. Mas, e aí? A responsabilidade por algum excesso é da empresa, é do candidato, é de ambos? Porque a justiça eleitoral não tem essa responsabilidade. Qual o fãs já não tem controle? Não tem controle. Então, aí vai do candidato se precaver, ter cautela, por conta que acontece isso. O doador recebeu a intimação da representação do MP, vai atrás do candidato. Ok, obrigado. Então, você sugere que todo doador faça a declaração? Eu sugiro por conta de cautela. E aí os dados, seriam os dados do recibo eleitoral? É. Não exime a responsabilidade, mas ele tem a ciência, entendeu? Que ele está doando dentro do limite. Se lá na frente ele vier a sofrer alguma representação, um candidato, isso também não exima a responsabilidade do candidato. Vamos supor que o limite da pessoa é 10 mil. Ela foi lá e doou 50 mil, aí o limite é muito grande. O candidato vai responder por abuso do poder econômico. Por isso que é bom ter essa cautela, quem está na prática ali trabalhando, de advertir o doador. Olha, o limite é X, você está ciente, entendeu? Por conta que não tem o recibo eleitoral mais em doação financeira, que teria essa advertência, é legal fazer esse termo de responsabilidade para o candidato também estar resguardado, mas não significa que vai eximir a responsabilidade dele. do doador. Não, por oito anos. Se ele for condenado por doação em excesso, não pode. De qualquer forma, você falou que não é necessária a emissão do recibo para doação de pessoa física, mas pode existir o recibo, pode se utilizar do recibo também. Como eu não sei como está o sistema, eu não sei se travou, não, entendeu? Se o recibo eleitoral vai estar liberado para tudo, mas a legislação diz que não precisa mais emitir. Mas eu acho que tudo é cautela, porque a hora que chega a diligência, a gente tem que ficar correndo atrás. Exatamente, por conta dessa garantia, desses termos, o termo de responsabilidade contido no próprio recibo. Isso. A moça lá. Eu fiquei com duas dúvidas. A primeira em relação à questão da isenção e do rendimento. Então, pelo que deu para entender é que a pessoa que não tem rendimentos que sejam, sei lá, salário, aposentadoria, e só recebam recursos de dinheiro público, não podem ser doadoras de recursos financeiros, não é isso? Então, sem rendimentos é aquela pessoa, digamos assim, autônoma, desempregada. O autônomo sempre vai ser apontado, porque, como a justiça faz a circularização com o Caged, então ela vai entender que aquela pessoa que doou não está empregada. Aí cabe a gente comprovar que ela é autônoma, que ela tem rendimento. O que presume a doação? A doação presume que você está doando para o candidato, que você acredita nele e você não está prejudicando a sua renda. Então, como que você vai doar para um candidato se você não tem renda? É isso que a justiça pega. Então, se ela é beneficiária de um Bolsa Família, por exemplo, como que ela vai... a gente presume que tem os requisitos próprios do Bolsa Família que ela não teria condições suficientes de fazer a doação. Então, os sem rendimentos tem que sempre tomar cuidado porque sempre vai ser apontado. A gente sempre tem que comprovar a origem do recurso daquela doação. E a isenção é quando a pessoa não atingiu o teto para declarar o imposto de renda, mas ela tem aquele rendimento anual. Então, ela pode doar até aquele limite de R$ 2,800. Sim, entendi. E aí, a outra dúvida nessa questão das doações, porque a pessoa física ela tem que declarar no imposto de renda dela a doação para a campanha. No ano seguinte. Quando ela doou, a pessoa tem que lançar no imposto de renda. Exatamente. Aí fica um pouco confuso por conta dessa não obrigatoriedade mais de emitir o recibo. É. Porque aí, eu acho que quem alterou a legislação não pensou nisso. Porque aí o doador não vai ter um comprovante de que ele doou financeiramente para o candidato para poder lançar no imposto de renda. Por isso, eu gostei da ideia dele de fazer o termo de responsabilidade. Obrigada. Pode passar. As formas de doação financeira, elas devem ser feitas de forma identificada pelo CPF do doador CNPJ, como eu já falei. No caso do partido, o partido tem que indicar o doador originário sempre quando for doar para o candidato. Se esse recurso não for identificado no extrato, na prestação de contas, ele é considerado recurso de origem não identificada. Não pode ser utilizado e ele deve ser recolhido ao Tesouro Nacional. Se você... Às vezes, o que acontece? A gente recebe uma doação, uma coisa é não ter identificação do CPF, o CNPJ, se for partido do candidato. Outra coisa é não saber de quem é a doação. Não ter a identificação do CPF, ele é considerado o RONI, o recurso de origem não identificada, não pode ser utilizado. Não saber quem era o doador, a gente tem duas hipóteses, correr atrás e descobrir e, segundo a hipótese, recusar essa doação e devolver para o doador. Então, são essas duas diferenças. O RONI não pode ser utilizado em nenhuma hipótese. Se utilizar, desaprova as contas. Como devolver se não foi identificado o doador? Não, o RONI, o RONI, ele é não identificado, você devolve para o Tesouro, faz uma GRU e recolhe. O que está aí identificado, mas você não sabe quem é o doador, não conhece a pessoa, você pode devolver para o próprio doador, porque ela é feita através de TED. Então, o banco tem como identificar a origem do recurso e devolver para a pessoa. Perfeito, obrigado. A doação financeira acima de 1.064,10 somente por transferência eletrônica, depósito em espécie não existe mais, acima desse limite. Então, só TED ou DOC entre contas e de forma identificada. Essa doação de 1.064, ela também se aplica nas doações sucessivas realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia. O que acontece? Se fazem várias doações de mil em dias alternados, isso já foi apontado para a justiça eleitoral, embora ali fale que tenha que ser no mesmo dia. Três doações pela mesma pessoa no mesmo dia, mas já tive apontamento de que foram feitas em dias alternados e a gente tem que explicar que não é no mesmo dia, porque tem muita gente que quer fugir da regra da transferência e quer depositar em espécie na boca do caixa. Elas não podem ser utilizadas, devem ser restituídas ao doador ou ao Tesouro Nacional se o doador for desconhecido, como eu falei. Pode, até 1.064 pode. Por dia. E por doador. O fundo partidário e o FEFEC, eles são... podem ser realizados por meio de... só podem ser realizados também por meio de transferência eletrônica e não podem ser transferidos para conta doações para campanha. Eles só podem ser transferidos para as suas contas específicas de cada um. Então, se o candidato já tem conhecimento que ele vai receber recurso do fundo partidário ou do FEFEC, já tem que abrir essa conta, porque, em hipótese alguma, esse dinheiro pode ser repassado para a conta de doações para campanha, por conta da natureza do recurso. Não se pode usar o recurso do fundo partidário para encargos, inadimplências, multas e juros. o fundo partidário não pode ser utilizado. Doações estimáveis em dinheiro. Aquela que a gente estava falando, que pode ser bens móveis ou imóveis e serviços. O limite agora é de até 40 mil por sedente. Até 2016, era até 80 mil. Exemplo de sessão, é sessão de veículo, de imóvel, prestação de serviço. Os bens devem ser de propriedade do doador. Então, o carro, se for cedido para o candidato, tem que comprovar que é do doador. O serviço deve ser da atividade econômica dele, por exemplo, um contador, que ele tem que doar aquilo que ele efetivamente trabalha. E do próprio candidato, os bens devem integrar o patrimônio antes do registro de candidatura. Então, são procedimentos casados. Registro de candidatura e prestação de contas tem que andar junto. Tanto pelo fato da doação do próprio candidato, financeira que ele tem que demonstrar no registro de candidatura que ele tinha aquele dinheiro disponível para utilizar na campanha, quanto para o bem. Se ele tiver um bem que ele adquiriu depois do registro de candidatura, a regra geral ele não pode utilizar na campanha. Tem que estar declarado no registro. Então, se ele quer utilizar um carro na campanha, ele tem que estar declarado no registro de candidatura que ele já tinha aquele carro antes de registrar a candidatura. as doações entre candidatos e partidos ficam dispensadas de recibo, como eu falei, no caso de dobradinha e uso comum de sede. Os gastos, eles são considerados despesas, então eles entram no limite de gastos também. Não consigo enxergar o que está ali. Não emite recibo eleitoral, mas é obrigatório o registro na prestação. Isso a gente já falou. As doações recebidas de partido político sempre contabilizadas com a identificação do doador originário, eu reforço sempre isso porque é o que mais pega na campanha federal. É o doador originário, é o lançamento individualizado, isso sempre é apontado como diligência. Se for constatado que o recurso for de fonte vedada, todos os beneficiários serão responsabilizados. Então, por isso que o candidato tem que tomar muito cuidado com o recurso que ele vai receber. porque ele também responde se for oriundo de uma fonte vedada, que eu já vou explicar o que é. E o partido deve manter essa escrituração separada da eleitoral porque na prestação de contas anual do partido no ano seguinte, ele tem que lançar essa movimentação eleitoral. Se tiver algum limite diferenciado no estatuto, tem que observar. Deve respeitar o limite de doação também o partido quando for fazer essa doação para o candidato e o recibo de doação. doação pela internet. Aqui não é o financiamento coletivo, é aquela doação pelo site normal que o candidato desenvolve ou o partido desenvolve o site, contrata uma instituição financeira ou credenciadora de cartão. Só pode fazer essa doação titular do cartão de crédito ou de débito. Aquele cartão adicional não pode fazer a doação por meio de cartão de crédito ou de débito, efetivar o crédito na conta específica até a data da eleição. Então, é importante que esse crédito tem que estar na conta acreditada do candidato até o dia da eleição. Emitir o recibo eleitoral e dispensar só a assinatura do doador. O financiamento coletivo é permitido para partidos e candidatos só por meio de empresas cadastradas no TSE. Até ontem que eu consultei tinham 20 empresas aprovadas, cadastradas e aprovadas. Devem ter a identificação do doador com nome completo, CPF, valor, forma e a data de doação, tudo individualizado. Essa individualização é a empresa que faz. Ela que tem a obrigatoriedade de gerenciar esses recursos até o candidato efetivar o seu registro de candidatura e as providências preliminares. Disponibilização em site dessa lista com a identificação dos doadores e das doações que deverá ser atualizada instantaneamente a cada doação. Emissão obrigatória de recibo para o doador. A responsabilidade é da entidade. Então, todo mundo me pergunta se é emitido de recibo eleitoral? Não. Esse recibo é emitido pela entidade para o doador diretamente. O candidato não vai emitir recibo eleitoral nessa situação. Ele vai lançar as doações no SPCE que isso a justiça eleitoral já está desenvolvendo um layout para que essas informações já sejam repassadas direto para o SPCE para o contador e o candidato não ter que ficar lançando na mão e aí o recibo vai ser emitido para o doador diretamente da empresa arrecadadora. Tá. Desculpe. Bom, estamos em pré-campanha. Essa despesa que houver com a contratação dessa empresa que vai ficar responsável pelo crowdfunding eu pago como pessoa física depois entra no SPCE na prestação de contas do candidato? Então, na pré-campanha tudo via CPF essa regulamentação a gente não tem ainda porque a taxa as taxas administrativas são consideradas gastos eleitorais então a gente está meio que num limbo porque se você lança recebe como CPF depois você tem que lançar a taxa como gasto eleitoral então eu entendo que essa taxa essas tarifas devem ser lançadas após o registro até porque esse dinheiro só vai ser repassado só vai constituir doação depois do registro CNPJ aquelas providências e aí creio eu que a administradora vai cobrar as taxas a gente até entrou em contato com algumas administradoras tem muita gente que ainda não sabe como funciona tem empresa que foi aberta em abril enfim está bem complicado está bem crua essa situação então assim regra geral a taxa configura gasto eleitoral teria que lançar no SPCE mas em que momento a gente lança isso ainda não está bem definido outra coisa onde é que eu consigo verificar as empresas que estão cadastradas no site do TSE você entra no site do TSE vai em eleições 2018 aí tem lá prestação de contas aí você entra lá tem financiamento coletivo você entra e tem lá solicitação de habilitação de empresa aí você clica tem todas as empresas e ao final da coluna está quem está cadastrada aguardando o cadastro aprovado no site do TSE então não se o pré-candidato não vai emitir os recibos eleitorais é de responsabilidade da administradora da entidade administradora e quando eu já com o registro de candidatura aprovado e já sou candidato eu tenho essa obrigatoriedade pós também não é tudo via empresa e doador o recibo porque a ideia do TSE é lançar desenvolver esse layout e passar automaticamente esses valores para o SPCE e aí ela que emite o recibo para o doador o importante na hora que for contratar a empresa é elaborar um termo de uso e um contrato muito bem elaborado porque a justiça eleitoral não se responsabiliza por nada apenas pela aprovação do cadastro da empresa e ainda de forma de maneira formal se a empresa tem o sistema a justiça eleitoral ela não vai se envolver qualquer qualquer problema que tiver nessa situação de financiamento coletivo inclusive vai para a área cível não vai para a área eleitoral então por isso o termo de uso e o contrato entre o candidato e a empresa tem que ser muito elaborado constar todas as especificações da legislação para depois lá na frente não ter problema como por exemplo essa análise do doador a análise do doador é essencial é deixar especificado que a responsabilidade não só do doador tanto quanto fonte vedada porque pode ser que venha de fonte vedada por exemplo um permissionário de uso um taxista não pode doar então essa análise ela tem que ser feita pela empresa pelas empresas que eu pesquisei só uma forneceu esse serviço e cobrou taxa para isso também seria um serviço a mais o que na realidade eu considero que não seja porque a legislação diz que a responsabilidade seria da empresa arrecadadora tem um questionário no TSE inclusive de perguntas e respostas que diz que a responsabilidade pela verificação do doador de fonte vedada é solidária da empresa e do candidato então é bem complicada essa situação tem que estar muito descrito no termo de uso e aí nesse montante dessa doação um deles é fonte vedada o candidato utilizou o recurso desaprova as contas e no final tem que devolver esse dinheiro tem uma situação que eu queria voltar na verdade veio que é a questão da pré-campanha vamos falar aqui duas semanas antes ali a pré-campanha então naquelas duas semanas você tem que alugar o comitê alugar vou falar disso vou falar vou tem uma exceção da legislação que salvo engano acho que é 20 do 7 que você pode arrecadar para constituir algumas coisas anteriores a campanha eu já falo então as condições ainda do financiamento ah você quer falar desculpa eu queria fazer uma pergunta quando entra por exemplo a doação o financiamento coletivo que é feito com cartão de crédito as taxas normalmente das operadores são descontadas e entra um valor líquido então assim esses valores entre o valor doado e o valor que efetivamente entra na conta pela transferência pode acontecer de não ser o mesmo ou vai ter alguma restrição de que as taxas sejam pagas separadamente assim existe então pela legislação o lançamento da doação na SPC é bruto e aí lança as taxas como despesa então seria entrada e saída separado como boleto como pagamento como uma despesa qualquer por exemplo uma empresa que a gente consultou de boleto ela cobra 4 reais mais 2% a cada doação então esses 2% vem em boleto depois após e a instanança como taxa só que aí eu não sei como vai ficar a situação do cruzamento da informação porque no seu extrato vai estar o valor líquido no SPC vai estar o valor bruto e essa taxa não significa que a gente vai pagar no ato no ato da doação que nem você falou ou posteriormente que a operadora pode mandar depois no valor fechado para a gente pagar tudo isso eu penso eu que tenho que ser pactuado com a empresa para estar descrito porque a resolução não fala ela só fala isso que a doação é bruta e a tarifa é despesa eleitoral que é despesa então entra como entrada e o outro como saída agora provavelmente vai ter essa diligência do valor do extrato do valor do SPCE entende porque possa ser que não corresponda no mesmo tempo que nem a empresa nesse caso teria se ela não cobra a taxa como desconto não porque isso aconteceu na campanha passada a doação de cartão de crédito não entrava o mesmo valor de cartão de crédito não entrava é confusão por isso que eu estou perguntando nesse daí vai acontecer a mesma coisa e não só isso o repasse também do valor de cartão de crédito não é no ato da doação é depois que a operadora aprova é depois que a operadora aprova aquele crédito aí entrou na conta dela ela vai repassar para o candidato e a obrigatoriedade da emissão do recibo é dele que é no ato da doação então ele só emite cinco dias depois não bate isso não bate não sei como que isso vai ser interpretado se vai ter alguma regulamentação sobre isso até porque o que acontece a arrecadação até o dia da eleição vamos supor que na sexta-feira você recebeu doação de cartão de crédito se é seis dias para entrar na conta da empresa para depois ela repassar para o candidato esse valor vai ser repassado após a eleição como que você vai justificar que você recadou após a eleição então tudo isso tem que estar ponderado com a empresa no ato da celebração do contrato porque eu já ouvi algumas empresas dizendo que é possível adiantar esse valor mas eles cobram taxa para isso então colocar um valor limite do repasse desse valor na conta porque para o candidato o que importa título de prestação de contas é esse repasse na conta entrou o dinheiro na conta o candidato ainda tem 72 horas para informar a justiça eleitoral desse dinheiro então a empresa online o que ela recebeu passou para o candidato o candidato de novo vai informar a justiça eleitoral daquele valor então eu sinceramente não sei como vai ficar essa situação na prática por conta desses inteirinhos de tempo tem mais alguém ainda nas regras do financiamento o envio imediato para a justiça eleitoral e para o candidato de todas as informações relativas à doação ampla ciência a candidatos e eleitores sobre as taxas administrativas a serem cobradas vedada a arrecadação de pessoas jurídicas o início se deu ontem com 15 de maio porém a liberação desses recursos fica condicionado ao registro CNPJ conta bancária e recibo eleitoral as providências preliminares que a gente chama de mantra e não efetivada a candidatura o candidato deve devolver os valores o candidato não a empresa deve devolver esses valores ao doador aqui também é outro impasse que a gente tem porque assim isso tem que estar muito bem impactuado com a empresa a responsabilidade de devolução desses valores é dela se o candidato não for efetivado o registro isso tem que deixar muito claro porque a gente não sabe o que pode vir aí pela frente movimentação nas contas doações para a campanha não pode confundir com as outras contas o lançamento pelo valor bruto da doação como eu falei as taxas são consideradas despesas devem ser lançadas na prestação de contas no momento do repasse que deverá ser feito obrigatório por transação bancária identificada todos os doadores deverão ser identificados individualmente e o relatório financeiro de 72 horas do crédito na conta então a empresa arrecadou ela efetivou o crédito na conta dela ela repassa para o candidato isso é muito importante porque se foi cartão de crédito não adianta a empresa receber lá não tem aprovação da operadora e já repassar para o candidato porque o candidato também tem prazo para lançar esse recurso aí ele lança utiliza depois a operadora de cartão de crédito não efetiva o crédito aí é um um impasse também então só vai repassar para o candidato esse valor depois de creditado na conta da empresa aí repassa para o candidato em relação ao relatório financeiro no começo a doutora falou que vai haver um extrato mensal dessa conta de campanha enviada para a justiça eleitoral é isso mesmo é um extrato mensal isso o extrato mensal ele é sempre enviado pelo banco é automático a gente não envia a gente faz o relatório financeiro e paralelo a isso o banco já tem um convênio com a justiça eleitoral e com o MP e ela envia esses extratos online para a justiça eleitoral e no final da prestação de contas a gente volta com o extrato a gente entrega o extrato integral do período todo da campanha comercialização de bens e eventos de arrecadação continua também a mesma regra deve ser comunicado a justiça eleitoral com antecedência de cinco dias úteis esses recursos são considerados doações portanto eles também entram no limite de gastos no limite de doação do candidato do doador dos 10% emissão de recibo eleitoral individualizado deve ser lançado na conta doação de campanha o valor bruto arrecadado e depois realizar o gasto e o pagamento das despesas realizadas com o evento então arrecada lança deposita na conta e depois que apresenta a documentação comprobatória e realiza o pagamento dos gastos do evento e essa documentação ela deve estar sempre à disposição da justiça eleitoral que pode inclusive fiscalizar o evento no dia do evento como a gente já viu ocorrer fontes vedadas não pode receber doação de nenhuma forma estimável por publicidade financeira de nenhuma forma de pessoa jurídica qualquer origem estrangeira e pessoa física que exerça atividade comercial decorrente de concessão permissão pública feira antitaxistas não podem fazer doação por nenhum meio nem ceder carro nem realizar despesas em favor do candidato e nem doação financeira porque o feirante ele usa um espaço público ele indiretamente ele é permissionário de espaço público então ele não pode doar mas ele não é um comerciante mas quando ele está na feira ele é um permissionário de espaço público ele recolhe a taxa o uso de ocupação de solo isso ocorre também com taxista com taxista que também tem permissão de uso e o Uber? então o Uber também eu entendo que sim tem que então está vendo que esse pente fino tem que estar muito bem fechado com a empresa porque a gente não tem como fiscalizar isso daí no caso do financiamento coletivo se for doação direta até tem candidato até tem conhecimento mas como o financiamento coletivo ele fica lá disponível para qualquer pessoa fazer a doação se tiver fonte vedada não pode ser utilizado se utilizar desaprovação tem que devolver o recurso e tem um outro caso o pessoal que é comerciante do C.A.G.S.P. que tem também um espaço tudo tudo permissionário tem que tomar cuidado então as consequências quando se perceber que esse recurso entrou na conta e é de fonte vedada não utiliza devolve para o doador sendo não pode utilizar se não souber quem é o doador faz o GRU e devolve para o tesouro se utilizar o recurso é uma irregularidade insanável a desaprovação de contas não tem como voltar atrás a recusa da doação que eu falei que é diferente de doador não identificado de doador desconhecido doador desconhecido a gente pode devolver o recurso se for identificado na conta a gente pode recusar aquela doação se não ocorrer porque a gente sabe que existe situações e oposições nada impede que um candidato oposto do outro vá lá e deposite um dinheiro na conta de um outro candidato sem conhecer se isso acontecer você não precisa utilizar o recurso tem essa possibilidade de devolver para o doador então logo você constate essa doação na sua conta se não for constatada devolvida de imediato se for do RONI que é recurso de origem não identificada até 5 dias após o trânsito em julgado da prestação de contas se for doação desconhecida ela vai continuar lá se você não identificar ela vai entrar no bolo do que você utilizou mas o certo é acompanhar o extrato diariamente para ficar identificando esse tipo de situação o RONI como eu já falei pode passar agora a gente vai falar dos gastos eleitorais a lei o ano passado veio novamente e fixou os gastos eleitorais para presidente até 70 milhões o governador e o senador o TSE ainda vai publicar a tabela porque ele é baseado no eleitorado como o cadastro de eleitores fechou em 9 de maio então ele vai apurar esse cadastro e para poder dividir esse limite de gastos de acordo com o eleitorado deputado federal 2 milhões e 500 mil deputado estadual 1 milhão segundo turno 50% do valor estabelecido para deputado estadual ali está o limite de 1 milhão de gastos então eu não posso receber mais que 1 milhão mais que 1 milhão não e toda a contabilidade feita inclusive com dinheiro próprio inclusive com dinheiro próprio tudo inclusive entra nesse limite de gastos doações estimáveis doações estimáveis as sessões os empréstimos entram nesse limite também você está falando de carro de móvel de sede tudo entra nesse limite os santinhos dobrada tudo entra mão de obra voluntária nossa é muito pouco só né é muito pouco colocando tudo tudo realmente é um valor baixo é o teto é esse o investimento vai da disponibilidade de cada candidato então serão contabilizados naquele limite as despesas contratadas as despesas efetuadas por partidos que puderem ser individualizados no caso dobradinha é um gasto transferências financeiras para outros candidatos então um candidato a federal vai doar uma quantia em dinheiro para um federal para um estadual esse valor entra no limite de gasto e a doação é estimável em dinheiro aqui entra todas todas as doações compõem aquele limite de gasto o que acontece se ultrapassar o limite multa de 100% da quantia em excesso então era de 10 mil o limite ultrapassou 12 vai recolher 2 mil a título de multa sem prejuízo sempre por responder por abuso do poder econômico sempre dependendo da quantia que foi excedida período permitido para os candidatos após o cumprimento das providências preliminares registro CNPJ conta bancária e recípro e até o dia da eleição muito cuidado com as despesas do dia da eleição que a gente já teve caso de considerar como compra de voto é despesas realizadas no dia da eleição então eu aconselho sempre fazer um contrato até um dia antes pelo menos da eleição para não configurar compra de voto ou que a pessoa está trabalhando no dia da eleição e aquela coisa toda então muito cuidado com isso os gastos se efetivam na data da sua contratação independente do pagamento então assim a gente pode realizar um gasto hoje prevendo um pagamento para daqui 20 dias o que não pode é gastar hoje não lançar e chegar daqui 20 dias e lançar a data retroativa de hoje então mesmo que o pagamento não seja efetuado no ato o lançamento da contratação é naquela data a nota fiscal deve ser emitida naquela data o contrato celebrado na data da contratação e agora o lançamento também na prestação de contas na data da contratação então assim contratou mão de obra pessoal faz o contrato com a data de hoje 30 dias lança hoje mas eu vou pagar em 3 vezes o sistema permite que se faça vários pagamentos só lança na data o número do cheque as transferências mas a data da contratação não é aquela especificada no contrato ou na nota fiscal é lançada no sistema a gente lança no sistema com o fornecedor que você está contratando mas aí eu preciso ter uma nota fiscal tem que ter nota fiscal por exemplo combustível é uma despesa então o posto tem que emitir uma nota fiscal e a gente lança na lista estou falando no caso que eu recebo o CNPJ com dinheiro de campanha eu vou contratar alguém para distribuir folhetos contrato é contrato não precisa eu emitir uma nota fiscal como candidato não é a pessoa a gente faz um contrato com a pessoa e lança o contrato em recibo a não ser que você vá terceirizar essa mão de obra que existe hoje empresas que fazem isso sim mas o que eu queria dizer é que a gente recebe um CNPJ mas na verdade a gente não emite uma nota fiscal porque não vamos arrecadar impostos em cima desses gastos não o candidato não só o partido entendi é só sempre um contrato se for pessoa física se for pessoa jurídica sempre nota fiscal a pessoa que a gente está contratando que emite a nota fiscal para a gente e o contrato também é como se a gente estivesse contratando a mão de obra e a gente faz o contrato para a pessoa assinar sim é bom sempre documentar tudo 100% de tudo é ultimamente agora no caso do CAGESP você falou que ele não pode doar mas assim quem recebe a concessão é o CNPJ dele e não ele no caso do taxista se mistura é tem a questão daquele CPF por equiparação no caso do taxista no caso do CNPJ do CAGESP possa ser que venha vir um apontamento por conta que seja decorrência da atividade dele sim são coisas diferentes são coisas diferentes e aí possa vir uma diligência e a gente tem que explicar entendeu mas a orientação é evitar receber esse tipo de recurso tá bom obrigado essas pessoas os partidos eles podem arrecadar após a realização da convenção abertura de conta bancária para a campanha essa conta ela já deveria estar aberta pelos partidos até agosto de 2016 então quem não abriu tem que estar correndo aí para abrir e até o dia da eleição também o partido pode arrecadar aquela exceção que o colega ali perguntou a partir do dia 20 de sete observado algumas especificações o candidato e o partido ele pode realizar a contratação para fazer preparação de campanha instalação de comitê desenvolvimento de site só que tem uns requisitos para isso ele não pode ter desembolso financeiro tudo tem que ser formalizado e os gastos só efetivam após o cumprimento das preliminares então faz o contrato a partir do dia 20 de sete com a condição de pagamento após as providências preliminares não pode ter pagamento antecipado nessa fase do dia 20 de sete até que as providências preliminares sejam verificadas uma pergunta meu nome é Wilson na pré-campanha muitos candidatos já pré-candidatos estão impulsionando coisas dentro do Facebook isso gera gastos como é que isso é encarado então isso aí também não foi regulamentado eu li uma entrevista do ministro de Marzaga semana passada se não me engano onde ele diz que é uma entrevista informal não é voto não é acordo não é nada mas é um posicionamento dele que ele diz que não pode ter gastos na pré-campanha inclusive impulsionamento nem publicidade nem nada então isso a orientação é que eu dou é não realizar por conta de que a pré-campanha ela não está regulamentada então qualquer ato que o pré-candidato faça pode vir gerar uma demanda judicial mas a gente sabe que tem impulsionamento porque como que ele não tem prestação de contas o impulsionamento agora é permitido na campanha então ele é um gasto eleitoral se na pré-campanha não tem prestação de contas como que eu vou declarar esse gasto possa ser que seja interpretado como propaganda eleitoral antecipada ou abuso do poder econômico dependendo do valor que ele impulsiona você tem um facebook e coloca que é pré-candidato isso não tem um custo porque você já tem um face lá isso é permitido? é manifestação pessoal do candidato ele pode fazer a manifestação pessoal declarar que é pré-candidato oferecer as propostas dele no facebook dele o que não pode que a orientação na verdade assim eu não mexo muito com a parte de propaganda é mais prestação de contas mas até onde eu sei não pode ter gastos na pré-campanha então ele não pode fazer um santinho folder essas coisas mas a manifestação dele pessoal não fez o que ele já tem dizendo da proposta dele que ele é pré-candidato não pode ter o pedido explícito de voto número cores de partida essas coisas isso não pode mas é um gasto é um gasto mas aí fica muito a critério do candidato também como não tem regulamentação a gente fica vinculado à interpretação dos tribunais porque não tem regulamentação não tem nenhuma ação de propaganda antecipada nesse sentido falando alguma coisa ou já condenando ou absorvendo entendeu então a gente está aí aguardando como que eles vão se posicionar aí são os gastos de campanha na verdade eu só repliquei o que está na resolução porque é um rol taxativo só pode se gastar na campanha o que está descrito aí que é material impresso propaganda aluguel despesas correspondências postais montagem de operação de carro de som e a novidade que é o impulsionamento que agora é considerado um gasto eleitoral então isso aí é um rol taxativo da resolução onde são permitidos os gastos da campanha o limite de gasto com o pessoal partido e candidato a contratação direta terceirizada de pessoal para militância e mobilização de ruas na campanha deverá ser observado os limites que serão estabelecidos pelo TSE que também é com base no eleitorado como fechou o cadastro agora em maio o TSE ainda não disponibilizou essa tabela de quantas pessoas podem ser contratadas para cada candidatura se a gente já viu também contratações acima muito acima do limite legal que configuraram compra de votos então consultar bem essa tabela do TSE para ver a quantidade de pessoas que podem ser contratadas nesse limite de gasto não está incluso militância não remunerada pessoal contratado do apoio operacional fiscais e delegados e advogados dos candidatos partidos ou coligações não entram nesse limite lá da quantidade mas se isso for realizado um gasto ele vai entrar dentro do limite de gasto então ele não entra no limite da quantidade de contratação que esse limite de gastos com o pessoal ele é uma quantidade sei lá pode contratar 20 pessoas 30 pessoas essas pessoas não entram nessa quantidade mas se forem gastos ela entra no limite de gasto outros limites também que foram estabelecidos de alimentação do pessoal que presta serviço 10% do gasto contratado e o aluguel de veículos 20% do gasto contratado então assim o limite por exemplo do estadual é um milhão porém o estadual gastou 500 mil esse limite de 10% e de 20% vai ser aplicado em cima dos 500 mil e não em cima do 1 milhão então sempre acompanhar essa questão da contratação porque é em cima do gasto efetivado contratado e lançado não em cima do limite global da campanha então prestar atenção nisso 10% de alimentação e 20% de aluguel de carro dentro desse 20% não entra a sessão de carro isso era uma discussão que se tinha na eleição passada se entrava esse limite de gasto na sessão ele não entra nos 20% aqui é só aluguel aí o combustível combustível também não entra nesse 20% ele entra no limite de gasto geral de aluguel de carro que é 20% no caso de contratação de uma equipe o cara tem um veículo próprio e mais 3 pessoas que vai trabalhar com ele eu vou contratar um contrato de prestação de serviço com essa pessoa que é proprietária do veículo com mais 3 ajudantes entra nisso aí na locação de veículos nesse caso entra só a locação do veículo só a locação as pessoas vão entrar no limite de pessoal mas nesse caso de contratar 4 pessoas um proprietário do veículo esse veículo que ele vai usar lá vai entrar como locação isso você vai fazer um contrato de locação do veículo e 4 contratos de prestação de serviço com as pessoas que estão trabalhando na equipe não ele tem que declarar tem uma exceção agora que é do candidato e do motorista que eu já vou falar mas se for contratação carro de som que também tem limite agora locação de van por exemplo que vai levar a equipe de trabalho no local da campanha tudo tem que declarar formas de pagamento cheque nominal transferência bancária ou débito em conta sempre identificando volta pulou aqui ó não precisa ser registrado na prestação de contas não precisa ser registrado as seguintes despesas combustível e manutenção do veículo do carro usado pelo candidato remuneração alimentação e hospedagem do condutor do veículo do motorista do candidato alimentação e hospedagem própria do candidato e uso de linhas telefônicas até 3 não precisa ser registrado porém eu aconselho que vocês documentem porque o que acontece o carro que o candidato vai usar a gente sabe um dia ele usa um carro outro dia outro tal então identificar um carro que é dele que aí não precisa lançar nem combustível daquele carro nem o carro e o motorista também identificar quem vai ser o motorista do candidato porque ele também está livre de lançar essa despesa na prestação de contas aí ele tem que lançar é diferente aí ele tem que lançar caso se aplica se ele usar um veículo próprio é isso que você está dizendo? um veículo próprio de uso pessoal mesmo que não seja de propriedade dele mesmo que não seja de propriedade dele porque ali ele fala assim não precisa ser registrado natureza pessoal se ele locar um carro para ele usar ele ou motorista eu entendo que ele não precisa lançar porém ele documenta porque ali ele vai ele elegeu aquele carro como carro pessoal agora se porventura ele locar mais um daí ele tem que lançar então o pessoal você se presume sempre que é um se tiver dois ou três lança os outros dois ou três entendeu? mas se ele tem a dúvida ficou a seguinte se ele tem um veículo que 95% tem ele vai usar esporaticamente o veículo na campanha antigamente como se fazia fazia doação estimável isso a sessão estimável exatamente sessão estimável para ele usar o veículo próprio na campanha o que você está dizendo é que não precisa mais não precisa mais isso mesmo ele não precisa mais se ele está usando um veículo dele na campanha você está me dizendo que ele não precisa fazer a sessão desse veículo veículo dele não para uso pessoal dele não não, mas não é uso pessoal uso na campanha não, ali está descrito uso pessoal pelo candidato pelo candidato é aquele carro que ele vai na reunião aquele carro que ele vai fazer a campanha entendeu se ele colocou porventura esse carro para ser um carro de som ele tem que lançar a sessão entendeu é para uso pessoal dele aquele carro que ele vai fazer a campanha entendeu não ficou com dúvida agora esclareceu é que realmente a dúvida era se antigamente a gente fazia a sessão mesmo o carro sendo usado por ele mesmo na verdade a gente lançava todos os carros exatamente lançava todos o que você está me dizendo é que não agora o carro dele não precisa o combustível que ele usa no carro dele também não precisa porque é o carro que ele está usando para ele agora os demais os demais sim doutora mas nesse caso do carro do candidato se ele for colocar combustível utilizando dinheiro da campanha aí ele precisaria fazer esse lançamento ele precisaria porque você vai contratar um posto como que eu faço registra as placas dos carros da campanha então se ele vai abastecer naquele posto e esse gasto ele vai entrar na campanha ele pode abastecer naquele posto e não lançar tirar um cupom fiscal específico daquele carro para demonstrar que aquele gasto foi feito para uso pessoal se esse gasto for entrar no bolo dos demais carros que está cadastrado lá como uso da campanha aí vai ter que lançar como despesa então porque quando a gente está falando que o carro do candidato eu sou candidato e aí o meu carro particular o meu pessoal onde eu vou para as reuniões vou enfim trabalhar nesse período eleitoral eu não preciso lançar também não preciso lançar o combustível quer dizer que eu posso abastecer o meu carro com dinheiro particular meu isso agora se o meu trabalho for intenso e eu realmente necessitar de recursos da campanha aí tem que declarar como que a doutora faz um recibo declara o carro como que eu faço daí se você for usar o carro você não vai precisar declarar porque é de uso pessoal mas o gasto do combustível se você for abastecer e aquele aquela esse abastecimento entrar no como gasto dos demais carros tirar por exemplo uma nota fiscal daquele daquele período aí ele entra como gasto então a orientação é sempre fazer o abastecimento individual com um cupom fiscal diferente para poder identificar em uma eventual diligência no caso do candidato já tendo por exemplo um website antes da registrado antes do período da campanha que ele já usa e um escritório também alugado no nome e esse escritório vai ser usado como sede de campanha precisa ser declarado como precisa na verdade essa informação ela basicamente vai se considerar a data da utilização a data que for feita a partir da campanha então teria que ter feito um novo teria que fazer um novo contrato com a data do período porque hoje ele não é candidato então ele não poderia realizar gasto então se ele já tem um escritório ser alugado ou cedido ele tem que lançar isso lá futuramente na prestação de contas com um novo contrato com uma nova atualização das datas pelo menos no caso do facebook eu fiquei com uma dúvida se o deputado ele já já é eleito ele pode patrocinar ações dele hoje em dia sem ser pré-candidato então inclusive nessa entrevista do Admar Zaga ele usou como exemplo o deputado Rodrigo Garcia ele patrocinou uma página e está lá ele entende que não pode só que é que nem eu falei é entendimento não tem como eu falar se pode ou se não pode porque não tem nada especificado então eu prefiro não comentar fica a critério do candidato ele pode lançar a sua prestação de contas de deputado tudo agora o impulsionamento a orientação vai fazer isso na campanha porque na campanha está permitido agora Oi em relação a essa questão do não registro de despesas de natureza pessoal o que eu entendi é que se é só de ordem pessoal que não esteja relacionado à campanha não precisa de registro mas se for em função da campanha precisa sim ser documentado e registrado nos gastos eleitorais então nesse caso é do candidato então se ele está em campanha é relacionado à campanha mas ele está usando pessoal pessoal dentro da campanha porque antes a gente registrava todos os carros então isso causava agora se ele está usando um carro dele e é importante esse carro estar declarado no registro de candidatura para especificar que é dele e ele está usando para uso pessoal dele na campanha então a lei a resolução agora dispensa esse registro sim pode ser locado mas sempre lembrando que tem que ser um se for mais de um tem que declarar as formas de pagamento é cheque nominal transferência bancária e débito em conta sempre com a identificação do CPF ou CNPJ no caso de partido e candidato e o fornecedor agora então fez pagamento online para o fornecedor tem que identificar o CNPJ do fornecedor no extrato lembrando que essa obrigatoriedade de identificação é do banco tem que sempre cobrar o banco para fazer essa identificação é vedado o pagamento em espécie de qualquer forma e também vedado o pagamento em moedas virtuais os documentos comprobatórios dos gastos é a nota fiscal no CNPJ do candidato ao partido e recibos de acordo com as normas tributárias os contratos e tudo mais vai vou falar mudou também então os pagamentos que o candidato tem que fazer durante a campanha dos gastos pode ser o cheque e as transferências ou débito em conta no caso de tarifa bancária por exemplo é débito em conta e aí se o banco quiser oferecer algum tipo de cartão não aceita não pode usar a única forma de utilização do cartão inclusive de débito é no fundo de caixa só que aí é só débito o cartão de crédito não pode mas é mais fácil sacar com o cheque é mais fácil sacar com o cheque normalmente o cartão é fornecido para aquelas pessoas que têm restrição no nome porque aí o banco não fornece cheque aí pode usar o cartão de débito tá bom obrigada alguns gastos são proibidos que a gente sabe que é brinde boné camiseta chaveiro pode passar esse tipo de propaganda agora que tá vedado então são gastos que não podem ser realizados o fundo de caixa o fundo de caixa é o pagamento daquelas pequenas despesas por exemplo o maior exemplo é o pedágio e agora é até meio salário mínimo o valor dessa despesa porém o saldo máximo de constituição do fundo de caixa é de até 2% dos gastos contratados vedada a recomposição uma vez constituído até 2% não pode constituir novamente deve transitar pela conta bancária de campanha tudo amparado com documentação emitido na data da realização da despesa candidato a vice suplente não pode utilizar esse fundo então o fundo de caixa é assim entrou o dinheiro na conta primeiro aí eu vou gastar com o fundo de caixa saca esse dinheiro constitui fundo de caixa lança no SPCE esse fundo de caixa e começa a gastar essa documentação deve ser comprobatória fica também em um separadinho porque depois vai ter que prestar conta desse gasto por ser um gasto em espécie que não é permitido na regra geral ele também é fiscalizado de maneira mais intensiva dívidas de campanha o candidato fez a campanha chegou lá passou a eleição verificou que ficou com dívidas da campanha como eu disse anteriormente ele pode arrecadar para quitar essa dívida até a entrega da prestação que esse ano é de 6 do 11 ah, mas eu não tenho de onde tirar mais recursos não consigo arrecadar ele pode pedir autorização para o partido a nacional vai autorizar a assunção dessa dívida ou não mesmo que a nacional não autorize ele pode prestar conta com dívida porém vai ser desaprovada eu já vi casos de o valor da dívida o candidato ter que devolver a justiça entendeu que foi um gasto irregular não teve planejamento de campanha tem que devolver então ficou com dívida pode arrecadar para pagar até a prestação de contas ou transferir essa sinal de influência para o partido tendo a aprovação da nacional dentro dessa aprovação a nacional tem que apresentar cronograma financeiro de quitação aceite dos fornecedores tem uma série de requisitos que tem que cumprir no caso de dívida assumida pelo partido sobrou dinheiro se sobrar dinheiro na conta do candidato deverá recolher para o partido se esse dinheiro for de fundo partidário ou de doações para a campanha se esse dinheiro que sobrou for do FEFEC do fundo especial de financiamento da campanha ele deve ser recolhido para o tesouro através da GRU não vai para o partido tem que juntar e esse recolhimento deve ser feito até a data da prestação de contas e juntar o comprovante na prestação de contas comprovando esse recolhimento ao partido ao final ali na última semana de campanha houve um planejamento aliás tinha um planejamento e esse planejamento que normalmente acontece em campanha aperta e vai gastar e vai estourar o milhão ele está na última semana e você sabe que tem que acertar uma conta e o limite não está enquadrando tem como a gente fazer por exemplo você consegue fazer revisões nessas contas para poder reenquadrar na última semana uma vez lançado não tem como voltar atrás não tem como revisar até por conta da parcial que você prestou aquela conta parcial na justiça eleitoral então aquilo ali já se efetivou se você estourar o limite de gastos desaprovação toda aquela toda aquela consequência que tem não tem como revisar voltar atrás não tem revisão durante a campanha não replanejamento não você pode até ter replanejamento de alguma coisa que você não tenha lançado mas uma vez lançado na SPC ele já registra tem contas que você lança na primeira parcial que na verdade ela é um parcelamento que vai ocorrer durante a campanha isso e isso é muito e essa fiscalização é muito feita se fez a parcial lançou lá chegou lá na final não corresponde com o que se lançou na parcial a justiça aponta então porque esse é um balance que pode acontecer você faz o lançamento aí justifica por exemplo eu contratei isso acontece muito com contratação de pessoal eu contratei a pessoa por 30 dias 15 dias ela abandonou o posto não foi mais trabalhar faz um termino de rescisão básica um documento pede para ela assinar e aí lá você faz o ajuste no sistema e faz uma justificativa então na previsão pode fazer um ajuste porque por exemplo você tem muitas contas que você começa você fala assim vou começar a campanha para um milhão aí na primeira parcial você lança muita coisa que é a contratação dos 45 dias e no meio do caminho ou você não vai usar mais o carro ou você não vai usar ou aquela turma passou e não vai trabalhar mais no próximo dá para fazer um ajuste dá para fazer um ajuste mas aí tudo devidamente justificado porque tem despesa que não dá para fazer ajuste que é por exemplo material de campanha não dá para fazer mas pessoal locação de carro isso dá para justificar depois o sistema aceita tranquilo então a sobra de campanha deve ser recolhida para o partido se for fundo partidário doação de campanha se for FEFEC recolhe para o Tesouro Nacional os bens a gente tem que tomar muito cuidado a aquisição de bens na campanha do candidato quando termina a campanha ele tem que devolver esse bem para o partido então a ideia é sempre fazer sessão ou locação porque se comprar bem lança o bem lá como material permanente o candidato acabou a campanha ele não tem o que fazer com aquele bem e ele tem que lançar na prestação de contas a aquisição de bens e aí no final ele tem que fazer um termo de remessa para o partido a título de doação se for bem físico permanente fiscalização a justiça eleitoral ela vem formalizando vários convênios tribunal de contas aquilo que eu já falei com o Ministério do Trabalho para qual é a ideia da justiça eleitoral é a transparência na prestação de contas por isso que ela está sendo praticamente online então dentro dessa fiscalização durante a campanha podem surgir diligências quem trabalha na campanha sabe que no meio da campanha aparece lá uma pessoa com doação acima do limite legal ou com falta de rendimento então a fiscalização da justiça eleitoral ela está bem intensiva diretamente ligado na prestação de contas os procedimentos de circularização nota fiscal circularização com a nota fiscal é assim ela tem convênio com a Receita Federal Secretaria Estadual e Municipal as notas fiscais emitidas por essas instituições elas são enviadas automaticamente para o tribunal então o que acontece quando chega lá na prestação de contas final o tribunal já tem uma informação que se emitir uma nota se não lançar essa nota na prestação de contas final o tribunal vai apontar e aí pode configurar a caixa 2 abuso do poder econômico e tudo mais então vejam que é tudo online praticamente a gente constituiu um gasto hoje emitiu essa nota fiscal amanhã essa nota fiscal está no banco de dados da justiça eleitoral para confrontar se a gente informou essa nota na prestação de contas os doadores e fornecedores também podem informar as suas doações e os seus serviços por meio de uma eles falam voluntariamente mas a justiça eleitoral inclusive notifica alguns para apresentar as notas que foram prestadas durante a campanha e aquilo que eu já falei cuidado com doador desempregado sem renda com registro de óbito beneficiários dos programas sociais porque os convênios foram assinados e a circularização está sendo feita aqui eu vou falar basicamente do procedimento mais prático do sistema de prestação de contas bem por cima porque o sistema não está disponível ainda então a gente não sabe como que ele vai vir mas basicamente é o que a justiça quer saber que o candidato arrecadou e o que ele gastou é obrigatório para todos os candidatos que tenham registros deferidos indeferidos renunciados substituídos substitutos e falecidos uma novidade que tem agora dessa nova reforma é que os candidatos que tiverem um registro cancelado não conhecido ou inapto não precisam prestar contas antes todo mundo tinha que prestar mesmo com registro cancelado alguma coisa assim agora não precisa mais e as contas ali é prefeito e vice mas no caso é senador que tem suplente governador presidente engloba toda a conta do titular ele presta conta junto com o titular todos os partidos também devem prestar conta em todas as suas esferas nacional estadual municipal nacional presta conta para o TSE por meio do PJE que eu já vou explicar estadual presta conta para o TSE também via PJE e o municipal na zona eleitoral mas a gente não está numa eleição municipal a gente está numa eleição federal mesmo assim um partido municipal tem que prestar conta despesas obrigatórias advogado e contador é uma despesa obrigatória despesa obrigatória porque a orientação é que essas essas prestações de serviços não sejam feitas por meio de doações no caso do advogado a gente tem a vedação do código de ética que é expresso em que a gente não pode doar essa prestação de serviço e o contador também tem as suas disciplinas que não pode doar então é despesa advogado e contador são obrigatórios o contador inclusive assina a prestação de contas junto com o candidato e o partido remunerado despesa não pode ser uma doação então fica a critério do contador e do advogado a gente tem a orientação de não doar por exemplo o advogado ele tem a orientação expressa no código de ética de que a gente não pode efetuar a doação para a partir do candidato e no CRC é contadora no CRC também mas isso fica a critério da pessoa mas são duas coisas que tem que ter na prestação de contas o advogado inclusive se não tiver juntado na procuração a prestação de contas pode ser julgada como não prestada então assim são duas despesas que tem que ter mesmo que tem que ter o lançamento delas obrigatório um advogado e um contador pela lei a lei obriga prestação de contas durante a campanha aquilo que eu falei do relatório financeiro de 72 horas a partir do crédito na conta então esse relatório financeiro ele é só da doação financeira doação estimável gastos ele vai aparecer tudo na parcial lembrando que sempre tem que lançar na data da contratação e aí as doações financeiras elas identificam o doador o valor recebido é feito pelo TSE e o TSE usa o divulga can de contas para divulgar essas doações online no site do TSE a parcial que é a prestação de contas que a gente faz antes da final o prazo dela do dia 9 ao dia 13 de setembro e ela vai contemplar toda a movimentação até o dia 8 do 9 então tudo que tiver sido feito até o 8 do 9 tem que estar na parcial todos os candidatos partidos devem fazer por meio do SPCE e deve lançar toda a movimentação da campanha e o TSE divulga essa movimentação no site a partir do dia 15 do 9 mesmo que não tenha feito até o dia 8 do 9 qualquer gasto recebido qualquer doação tem que fazer a parcial ela é obrigatória já vi conta sendo reprovada por conta da ausência da parcial uma só dessa vez é uma só omissão na prestação de contas parcial então a ausência de prestação de contas caracteriza grave omissão e pode levar a desaprovação das contas finais e ela deve corresponder a efetiva movimentação por quê? porque eles já tem um extrato em mãos então a gente tem que lançar tudo o que está ali porque se não lançar eles vão apontar porque já a movimentação já ocorreu então é uma infração grave que causa desaprovação de contas a prestação de contas final prazo dela primeiro turno é 6 do 11 segundo 16 do 11 ela pode passar mesmo sem ter arrecadado recurso ela tem que ser feita por todos os candidatos e partidos a prestação de contas simplificadas só coloquei aí a título de informação porque é para quem faz a prestação de contas não muda muita coisa a prestação simplificada é só a análise que é simplificada é feito um batimento entre os sistemas então assim até 20 mil movimentação até 20 mil e candidato não eleito então a análise é feita pelo tribunal de forma simplificada se tiver fundo partidário FEFEC já não é simplificada se tiver fundo de caixa não é simplificada é basicamente aquela prestação de contas mais simples com pouca movimentação aí já faz esse batimento já sai o parecer e já sai a decisão prestação de contas final que o candidato pode nomear um administrador financeiro ou ele mesmo pode fazer se quiser a movimentação financeira se nomear esse administrador financeiro ele deve inclusive integrar a administração da conta no ato da abertura da conta cadastra no SPCE e responde solidariamente pelas informações prestadas pelo candidato e o candidato não pode alegar ignorância sobre qualquer irregularidade que for detectada colocar a culpa no administrador ele não pode eles respondem solidariamente quem assina a prestação de contas candidato vice suplente se for o caso o administrador financeiro se existir presidente tesoureiro no caso dos partidos e o profissional habilitado que é o contador o advogado ele não assina ele apenas acompanha a prestação de contas porque agora ela tem caráter jurisdicional não mais administrativo quem assina junto é o contador descumprimento do prazo não entregou a prestação de contas no prazo tem uma segunda chance a justiça eleitoral notifica o candidato ao partido para apresentar em 72 horas não apresentou nesse prazo de 72 horas elas podem ser julgadas como não prestadas se a prestação de contas for desacompanhada de alguma das peças porque a gente já vai ver que a prestação de contas tem várias peças que ela integra o sistema faltando alguma daquelas peças abrir o prazo para complementar o partido o candidato não complementou ela pode julgar como não prestado daqui a pouco eu explico a consequência que é muito grave o julgamento da prestação de contas não prestadas divulgação na mídia dos candidatos que não prestaram conta encaminhamento para o ministério público impedimento da obtenção da certidão de quitação eleitoral no curso do mandato por quatro anos e os efeitos perduram até não prestar conta então essas eleições de 2018 não prestou conta 2018 até 2022 não consegue certidão de quitação eleitoral não prestou até 2022 essa essa pendência fica até apresentar as contas e sem certidão de quitação eleitoral não consegue ser candidato não consegue tirar passaporte uma série de coisas que é uma consequência muito grave e se for eleito não é diplomado o partido que não apresentar as contas ele perde o direito do fundo partidário no ano seguinte do julgamento da prestação de contas sem prejuízo dos candidatos responsáveis presidente tesoureiro responder por abuso do poder econômico e até o candidato se ele for beneficiado por uma quantia grande pelo partido e o partido não prestou conta ele pode responder inclusive pela não prestação de contas do partido e também os dirigentes partidários e também tem a anotação de suspensão do partido ele fica suspenso não pode lançar candidato na próxima eleição a apresentação de contas ela é feita pelo sistema pelo SPCE é gerado é um enviado via internet é gerado um extrato de prestação de contas e esse extrato deve ser assinado e entregue junto com os documentos que já vou apresentar deve ser digitalizado e colocado no PJE junto com uma mídia eletrônica que acompanha essa documentação no ato do protocolo no tribunal ou no municipal quais os documentos que a gente apresenta junto com a prestação de conta o extrato de toda a movimentação financeira da campanha comprovante de recolhimento da sobra de campanha se tiver documentos fiscais do fundo partidário e do FEFEC se recebeu esse recurso apresenta fisicamente digitaliza esses documentos e junta no PJE pode passar declaração firmada pelo partido comprovando o recebimento da sobra ou de bens permanentes se ele foi constituído na campanha autorização do órgão nacional se tiver dívida procuração do candidato comprovantes bancários de devolução de qualquer recurso de fonte vedada ou de origem não identificada e notas explicativas se tiver mudou isso porque assim antes a gente fazia pelo SPCE emitia o extrato e protocolava só o extrato na justiça eleitoral não tinha o PJE nessas eleições nos tribunais superiores e regionais essa documentação deve ser juntada no PJE e depois protocolada fisicamente no TRE ou no TSE o julgamento das contas pode ser pela aprovação quando não tiver nenhuma irregularidade aprovação com ressalva quando a irregularidade não comprometer a prestação de contas num todo algum vício formal alguma coisa assim dessa aprovação quando tiver alguma falha que comprometa a regularidade por exemplo utilização de recurso de origem não identificada e pela não prestação quando não for apresentada dentro do prazo quando não forem apresentados os documentos solicitados aqueles que a gente falou quando não for atendida as diligências que a justiça eleitoral ainda notifica para a gente apresentar dentro de um prazo de 72 horas não forem reapresentadas e quando não for apresentada a procuração do advogado isso é uma novidade porque antes não tinha essa parte de não prestação quando não apresentava a procuração do advogado por isso que ele é uma despesa obrigatória no processo desaprovando as contas também vai para o ministério público eleitoral que pode promover uma ação dependendo do fundamento da desaprovação impugnação de mandato ou ação de investigação judicial eleitoral o partido perde o direito do fundo partidário os dirigentes também podem ser responsabilizados pessoalmente e os candidatos também dependendo da gravidade da irregularidade da desaprovação o novo crime que veio o ano passado com a lei 13.488 é o de apropriação do candidato administrador financeiro ou quem de fato exerce essa função de bens recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral em proveito próprio alheio então isso é uma novidade eu tenho até receio disso que vai vai ser bem fiscalizada essa questão esse ano nessas eleições os recursos do julgamento da prestação de contas que pode ser no caso de municipal para o TRE em até três dias no caso do TRE ao TSE se for verificada as hipóteses da constituição e as decisões do TRE do TSE são recorríveis salvo se contrariarem a constituição federal investigação judicial é um procedimento que qualquer partido político ou coligação pode fazer perante a justiça eleitoral para investigar a prestação de contas que verificado qualquer irregularidade pode ser a partir do registro de candidatura até 15 dias contados da diplomação relatando o fato pedindo abertura de investigação para apurar condutas em desacordo com as normas relativas a arrecadação e gastos se comprovado uma captação ilícita ou gasto realizado será negado o diploma para o candidato que for eleito ou cassado se já houver sido otorgado além disso pela lei da ficha limpa será declarada a ineligibilidade do candidato por 8 anos é importante a guarda de documentos por conta de primeiro do prazo de representação do Ministério Público que vai até 31 de 12 de 2019 e por conta das diligências que elas aparecem um ano um ano e meio e dois anos depois das contas prestadas então a guarda de documentos ela é bastante importante a gente orienta a guardar por pelo menos três anos porque hoje eu tenho contas de 2016 que ainda nem foram julgadas então a gente orienta essa guarda de documentação até a decisão final na prestação de contas bom era isso que eu tinha para apresentar para vocês se vocês tiverem mais alguma dúvida fica à vontade gostaria de agradecer a presença de cada um obrigada gente só um minutinho o certificado de vocês estará sendo entregue na mesa onde vocês assinaram a lista de presenças aí doutora Cristiane eu pergunto a gente pode disponibilizar esse material então gente muito obrigada então aonde vai estar disponibilizado sabem aquela ficha de inscrição onde vocês colocaram o CPF de vocês ali embaixo terá anexo quando vocês clicarem no anexo vai abrir o material aí vocês imprimem se for o caso ou salvo ok alguma pergunta para a doutora duas perguntas na eleição acho que de 2014 na prestação de contas final era obrigatório levar um termo de fechamento da conta agora pelo que eu entendi a conta fecha automaticamente isso a conta do candidato ela fecha automaticamente em dezembro até dezembro você recomenda que se feche assim quando encerrar o período então você vai apresentar o extrato inicial zerado e final zerado se você quiser levar o termo de encerramento não tem problema mas basicamente o extrato zerado já é já é o suficiente e também uma situação que a gente passou numa diligência foi pedir a pessoas aleatórias que trabalharam na campanha que a gente declarou no sistema por exemplo distribuindo folhetos tudo a gente tinha recibo assinado de prestação de serviço mas pediram também um termo alguns termos é assim declaração da pessoa que trabalhou na campanha com autenticação em cartório recomenda-se que se faça isso já preventivamente isso acontece por conta do que do cruzamento do TSE com a receita federal que as vezes aparece lá CPF inválido CPF inexistente como que a pessoa está com um erro no cadastro do CPF isso é importante também na hora da contratação verificar se aquela pessoa que está sendo contratada está com o CPF regular porque se tiver com algum problema no CPF o tribunal vai apontar e aí tem que fazer essa declaração com reconhecimento de firma tudo certinho essa verificação do CPF é importante então no caso não é uma coisa aleatória se as pessoas que foram apontadas é porque foi detectada algum problema tem um motivo normalmente é por conta do CPF estar com algum problema na receita federal a minha pergunta é sobre a prestação de conta final que antigamente a gente juntava todos os documentos que são exigidos fazia aquela fila no TRE e ficava lá esperando para apresentar você falou que agora é via digital então a gente vai digitalizar tudo vai ser via como um processo jurídico quem vai assinar digitalmente é o advogado ou é o isso continua a parte física até ontem na hora que eu estava lendo a resolução surgiu essa dúvida porque ela fala assim você imprime o extrato do SPCE você só imprime o extrato depois que você enviou a prestação de contas então ela já foi emitiu o extrato aí assina digitaliza esse extrato junto no PJE só tem acesso ao PJE ou advogado então junto no PJE independente disso tem que pegar o extrato fisicamente com os documentos extratos e tudo mais ir até o tribunal e protocolar junto com tudo isso além do PJE gravado numa mídia eletrônica não entendi o porquê disso mas continua do mesmo jeito tem que levar fisicamente no tribunal para protocolar para poder estar as contas prestadas não adianta só enviar o extrato pelo SPCE sem o protocolo físico no tribunal é considerado como contas não prestadas mais alguma pergunta por favor só para ver se eu entendi então na verdade nós teremos que pegar digitalizar essa documentação toda enviar pelo sistema do PJE pelo PJE isso através de um advogado isso por causa da certificação isso e aí imprimir esse 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 processo e levar depois fisicamente na justiça eleitoral é isso porque essa documentação ela já é exigida quando a gente entrega o extrato fisicamente que é os extratos os comprovantes além de entregar fisicamente essa documentação inclusive o extrato que sai do sistema que sai lá para todo mundo assinar também tem que ser digitalizado e enviado via PJE porque o que acontece quando a gente manda a parcial quando a gente vai enviar a parcial ela vai ser autuada a parcial é autuada então ali ela já vai virar um PJE no caso de tribunal ela vai ser autuada com número a gente já vai conseguir acessar ela pelo PJE quando for fazer a prestação de contas final vai entrar nessa prestação de contas e digitalizar esses documentos e depois protocolar fisicamente no tribunal junto com a mídia também não sei gente porque na última eleição eles dispensaram a mídia a gente chegou lá para protocolar com toda a documentação mídia e tudo certinho não, não não precisa da mídia agora guarda lá se a gente precisar pela resolução é extrato do SPCE mídia eletrônica digitalização dos documentos no PJE e entrega fisicamente no tribunal isso é uma novidade dessa nossa próxima eleição isso é da resolução 23.553 uma pergunta a questão do impulsionamento Facebook já no período de campanha o Facebook se eu não me engano se eu já tenho a minha página o candidato já tem a página dele ele for usar essa página para impulsionar se a forma de pagamento era no cartão de crédito eu não consigo converter isso e a nota fiscal também se eu não me engano o Facebook ele emite uma vez por mês no último dia do mês então são tudo são questões práticas que a gente não tem solução eu tive um questionamento desse inclusive porque já tem lá o cadastro do CPF do candidato no caso esse cadastro não pode ser alterado é um cartão de crédito salvo engano que você cadastra lá então assim a lei prevê o impulsionamento que tem que lançar como gasto agora como a gente vai lançar isso se o Facebook vai alterar isso até a campanha que eu acho que não também acredito que não mas se você já já tem não mas se você já tiver a conta não pode mudar você não converte você não consegue converter então assim eu não sei o que te dizer nessa parte porque não houve manifestação sobre isso eles só colocaram na lei mas na prática até porque o Facebook não é nacional então ele tem a política própria dele eu espero que ele altere alguma coisa até a eleição tá uma outra pergunta o administrador das contas é a pessoa que assina a prestação de contas com o candidato ele precisa emitir um recebo de doação de valor estimado desse serviço que ele faz ele pode emitir lembrando que vai ser apontado por conta dos rendimentos né ele pode até emitir eu oriento a ser despesa para evitar esse tipo de apontamento mas pode ser uma doação ou seja o candidato pagar esse serviço isso eu aconselho a pagar ser uma despesa mas pode ser uma doação estimável sim pagar o serviço do advogado do contador e do administrador isso fica mais tranquilo fica mais tranquilo e fica mais transparente também depois para prestar conta ok obrigado tchau obrigado sobre o valor estimado que agora tem o valor de 40 mil como limite mas aqueles 10% do limite pessoa física você aplica para estimado também não pessoa física 10% é só para doação financeira a estimável é até 40 mil porque a estimável é com base num valor de mercado que você faz a sessão então o limite é até 40 mil é por pessoa por sedente e com relação a essa coisa do facebook talvez a gente passou por uma situação parecida talvez passou a ajudar a gente descobriu que quando você cria uma nova conta de impulsionamento aí aparece a opção por pagamento por boleto a primeira vez então se você já tem uma conta e você pagou com cartão de crédito ela não volta mais para o boleto mas se você encerrar essa conta de impulsionamento e criar uma nova aí você pode colocar o CNPJ pode colocar então provavelmente durante a campanha vão ter que criar novas contas de impulsionamento entendi é o candidato que já tem não vai poder utilizar a conta que ele já tem então de impulsionamento só mudar a conta dentro daquele limite de gastos não limite de gastos daqueles gastos do veículo de uso pessoal do candidato imaginando que ele alugue um carro ali está falando de combustível da alimentação dele inclusive do motorista da hospedagem tudo bem e a questão do pedágio não está ali você acredita que o pedágio desse veículo de uso pessoal ele tem que ser lançado de forma separada ou você acredita que faz parte do uso habitual do carro da locomoção dele o que a senhora entende? eu entendo que é separado porque a resolução foi clara em dizer combustível e hospedagem então se ela especificou esses dois gastos eu entendo que o pedágio ele tem que ou ser só por fundo de caixa que é mais fácil sem parar já vi alguns outros colegas aqui candidatos que falaram que utilizaram eu nunca utilizei a gente geralmente utilizou mesmo o fundo de caixa dá um trabalho que tem que lançar se for possível sem parar e o deslocamento for contínuo for muito eu oriento sem parar se for possível contratar no CNPJ do candidato aí lança como despesa embora ele não esteja lá no rol taxativo é super justificável porque é despesa com transporte então dá para incluir lá lá tem o campo específico do pedágio e aí entra sem parar é até mais fácil porque o fundo de caixa agora com essa história que não pode recompor você tem que pegar ele e gastar fica complicado tem que rebater certinho o valor tem que rebater e bater o valor certinho e aí tem que lançar tem que separar a documentação que depois vai ser pedida separar então você entende eu entendo que pode no CNPJ do candidato eu entendo que sim tá obrigado mais alguém? obrigada viu gente obrigado 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 E aí